Eletrificação Rural, Acadêmico Tiago Henrique de Oliveira, Professor Jorge Luiz Moretti de Souza, Exercício 1, Capítulo 10 Um motor trifásico de um sistema de irrigação possui potência nominal PN de 60 cavalos, 1800 RPM e trabalha 100% de carga. Desta forma, perguntas. Haverá problema de baixo fator de potência, cosseno Φ, sabendo que existe somente este motor na instalação? Para respondermos esta pergunta, é necessário acessar a tabela de características do motor trifásico. Aqui foi transcrito as informações necessárias, no caso potência, porcentagem da potência nominal, rendimento N, fator de potência, cosseno Φ, todos a 100% de carga, no caso 0,9 e 0,88. Sendo assim, ocorrerá problemas, pois o motor apresenta cosseno Φ menor que o cosseno Φ determinado no decreto do DNAEE, que é 0,92. Letra B. Qual é o valor da potência ativa do motor? No caso, para responder esta pergunta, é necessário usar a fórmula do rendimento, onde diz que rendimento é igual a potência nominal sobre potência ativa. No caso, potência ativa é igual a 60 cavalos vezes 736 divididos por 0,9, aproximadamente 50 kW. Letra C. Qual é o valor da potência ativa e da potência ativa indutiva? Bom, para responder esta pergunta, sabendo que tangente de α₁ é igual ao inverso do cosseno de α de 0,88, de Φ, no caso. Tangente de Φ₁ é igual ao inverso do cosseno de 0,88. Tangente de Φ₁ é igual a tangente de 28,36, no caso 0,53. Tangente de Φ₁ é igual a QL sobre Pa. Tangente de Φ₂ é igual a QL menos QC sobre Pa. Sendo assim, QL é igual a 49,06 vezes a tangente de 28,36, que é igual a 26,48 kW. Letra D. Caso seja necessário o valor da potência do capacitor QC para corrigir o cosseno Φ da instalação. No caso, para responder esta pergunta, vamos ter que usar a fórmula onde diz que a potência do capacitor deve ser maior que a potência de indução, no caso, 5,1 kW. Letra E. Qual seria o tamanho mínimo do transformador a ser adquirido? Observando que há duas possibilidades, o não corrigido e o corrigindo o cosseno Φ da instalação. Para tanto, é utilizada a seguinte forma, raiz de Pa mais QL menos QC ao quadrado. Sem o capacitor, a potência seria de 49,06 ao quadrado mais 26,48 menos zero. Menos zero porque não considera o capacitor. No caso, ficaria 55,7 kW. Com o capacitor, ficaria 53,74 kW, já considerando 5,1 kW aqui da QC. Agradeço desde já pela atenção e espero que ajudem.